Ok, Tony, noite de terça-feira, setor policial movimentado, a ação dos bandidos começou cedo. Agora são por volta de sete e meia da noite e uma equipe da Polícia Militar já está aqui no bairro Bocman, na rua Soares Gomes, com Alípio dos Santos, onde mais uma jovem acabou sendo vítima de assaltantes. A Polícia Militar está confeccionando o boletim de ocorrência neste momento, mas neste caso, como sempre, um rapaz em uma bicicleta e portando uma arma de fogo. Ele viu as vítimas, viu uma jovem, aparentemente uns 13, 14 anos, e resolveu meter bronca, Tony. Sacou a arma de fogo e partiu para cima da garota, levando dela o celular. Ele até foi perseguido por alguns metros por um rapaz, um tático de uma empresa de segurança. E na fuga, ele abandonou, ele acabou deixando para trás a bicicleta em que estava. Vamos conversar agora aqui com a vítima e com a mãe dela, que evidentemente não querem mostrar os rostos, até por medo, porque esta já não é a primeira vez que isso acontece. Ô mãe, sua filha agora muito assustada com a situação, né? Você estava dizendo que esta já é a segunda vez que isso acontece. É isso, já é a segunda vez com ela, né, aqui na Redondeza, mas já andei sabendo que a amiga dela aqui também foi junto, assaltada, já foi três vezes. E realmente, este lugar aqui, ele já foi um lugar mais calmo, mais tranquilo, onde as crianças podiam ficar na rua, brincando. Agora, a gente tem medo, né, medo até de sair do portão para fora e de repente você já está esperando alguém que vai te assaltar, que vai fazer alguma coisa pior, né? Graças a Deus levaram só o celular, né? Apesar de que foi com uma armada, né, foi com um revólver, mas graças a Deus levaram só o celular e elas não fizeram nada, né? Mas realmente, não tem mais condições, está feio o negócio mesmo. Não tem hora mais, eles não escolhem hora para assaltar, né? Não, não tem hora, realmente. De dia, de noite, você não pode mais bobear. Qualquer hora, se eles veem que você está indefesa, que você não tem como reagir, ou mesmo reagindo de alguma forma, eles roubam do mesmo jeito, não tem mais condições. É verdade. Você estava chegando em casa? Não, eu estava sentada com a minha amiga ali na frente da casa dela, esperando a outra. E daí, do nada, ele passou primeiro, depois ele veio com uma arma e estava pedindo tudo. E eu dei, porque eu estava morrendo de medo. É assustador. Ela está muito emocionada, não consegue falar muita coisa. Ô mãe, isso deixa a gente de mãos atadas, né? Ah, sim, porque, de certa forma, a gente fica sem saber o que fazer, né? A gente corre para a polícia, tudo. Mas, de certa forma, eles também, eu vejo assim, que também não tem como, né? Porque, como está acontecendo tanto, né? Eu acho que não tem nem como eles darem conta de tanta ocorrência que está tendo. E, infelizmente, a gente acaba ficando por isso mesmo, né? E só torcendo para que realmente não aconteça nada mais grave com a pessoa, né? Porque os bens vão, mas a gente recupera de volta, né? Então, está aí. Como diz a mãe, não é por falta de polícia. A equipe da Polícia Militar veio rápido aqui na situação. O soldado Flores e também o soldado Igor confeccionaram esse boletim de ocorrência. Ô Igor, vai fazer um patrulhamento agora aí na intenção de localizar esse assaltante? Bom, a informação já foi passada para as demais equipes, né? A equipe chegou rápido aqui para colher as informações, para estar repassando para as outras viaturas, né? A ação dos miliantes é rápida, né? A equipe estava bem próxima aqui, mas é cerca de um, dois minutos ali que a vítima se distrai ali e eles estão agindo, né? Quase sempre usando simulacro, né? Sim, na maioria das vezes é simulacro, né? É bom a pessoa não reagir, né? Porque não se sabe, né? Se pode ser uma arma de fogo, às vezes o indivíduo está meio alterado ali, sobre efeito de drogas pode ocasionar algo pior, né? Nesse caso, ele abandonou até a magrela dele? Isso, a bicicleta vai ser encaminhada para a primeira CDP, né? Onde serão tomadas as devidas providências aí. Igor, obrigado. Por aqui ficou a bicicleta, que por medo do tático, ele acabou abandonando. Deixou a bike, deixou a magrela, deixou também o simulacro que ele estava usando, mas não deixou o celular da vítima. A bicicleta está sendo encaminhada agora para a primeira SDP. Se o assaltante, por um acaso, quiser reaver o veículo, basta se dirigir até a delegacia aqui da cidade de Paranaguá e reclamar a sua bicicleta. Trabalhando com as imagens do cinegrafista Márcio Ninja, repórter Adilson Martins.